Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e ao mês de setembro, também conhecido como o mês da semana farroupilha. E pra comemorar esse ano, nós vamos homenagear o melhor amigo do gaúcho. Se quiser, vem com a gente, já sabe, é só se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa aqui. Essa é a Avenida Fernando Osório, que fica no bairro Três Vendas, aqui do município de Pelotas. E esse aqui na nossa frente é o Parque Delfonso Simões Lopes. A gente tava literalmente passando aqui na frente e surgiu a ideia de hoje fazer um passeio relacionado a um personagem muito importante pra figura do gaúcho. Isso porque nós estamos em setembro, que é um mês considerado super importante pro povo gaúcho. E também porque acabou de ser lançada a 97ª Expofeira de Pelotas, que acontece aqui nesse parque. Mas pra entender esse passeio temático, você vai ter que nos acompanhar, porque não é só o parque que a gente vai visitar, não. Então, aqui no parque, pessoal, normalmente o acesso é liberado. A exceção é quando tem algum evento aqui mesmo, como a Expofeira, que vai acontecer de 9 a 15 de outubro, agora, no mês que vem. Mas se você tá se programando pra vir aqui pra Expofeira, entra no site oficial deles, eu vou deixar linkado aqui embaixo, na descrição do vídeo. Porque só ali tem especificado tudo, valor de estacionamento, valor no fim de semana. E como eu falei pra vocês, a Expofeira é agora em outubro, mas ela em agosto, agora dia 30, já foi lançada lá na Expointer. Então estamos oficialmente na contagem regressiva pra Expofeira de Pelotas. E o que seria do gaúcho do 20 de setembro sem o cavalo, né, pessoal? Agora dá pra começar a entender um pouquinho do nosso passeio temático. Essa escultura, em homenagem ao freio de ouro e ao cavalo crioulo, foi inaugurada aqui em 2017. E aí você, meu amigo, minha amiga, que tá me assistindo de outro estado, de outro país, inclusive, vai me perguntar, mas o que raios é o freio de ouro? Então, o freio de ouro nada mais é do que a prova mais importante da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Que teve origem lá na cidade de Jaguarão, na década de 70. Só pra você que não é daqui se localizar, Jaguarão é uma cidade que fica a mais ou menos 140 quilômetros de pelotas. Ela é uma das cidades brasileiras que fazem divisa com o Uruguai. Olha só, essa aqui é uma placa comemorativa aos 80 anos da fundação da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos. Que teve origem nessa reunião que aconteceu lá na cidade de Bagé, no dia 28 de fevereiro de 1932. Então, a ideia era a criação de um registro seletivo da raça cavalar crioula. Exatamente pra preservar e difundir o cavalo crioulo no país. E o nosso cavalo crioulo teve origem em animais que foram trazidos da Península Ibérica pelos colonizadores lá no século XVI. Eles se estabeleceram principalmente na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, no Peru e no sul do Brasil. E muitos desses animais passaram a viver livres nos campos. E isso fez do cavalo crioulo uma raça mais rústica, mais forte. E aí foi só no século XIX que os fazendeiros começaram a ter noção da importância e da qualidade dos animais que eles tinham vagando pelas suas terras. E no século XX essa raça ganhou notoriedade mundial. Enfim, até a década de 70, essas exposições com avaliação do cavalo crioulo eram feitas mais baseadas na morfologia do cavalo. E a partir daí começou a ser feita a avaliação funcional também do cavalo. Só que o primeiro freio de ouro mesmo foi criado em 1982. E naquela época eram realizadas três provas classificatórias. Uma em Jaguarão, outra em Pelotas e a última era em Bagé. E aqui no parque, essa arena central, é onde acontecem essas exposições. E a grande final era em Esteio. E desde o início a prova já foi um grande sucesso. Aí com o passar do tempo, a competição foi evoluindo. E atualmente ela tem sete classificatórias. Sendo que duas delas são internacionais. Mas a grande final não mudou de lugar, segue sendo na Expo Inter. Aqui na nossa frente está o restaurante do parque. Só que não é um restaurante que abre todos os dias. Ele é mais tipo um salão de eventos mesmo. Inclusive, a gente aqui está do lado direito da entrada. Só que quando a gente estava chegando, eu vi que tinha uma família ali do lado esquerdo. Com criança, cachorro, jogando bola, aproveitando o dia. E hoje é dia de semana aqui, viu pessoal? Por isso que está meio paradinho. Mas voltando para a história, no dia 12 de outubro de 1898, um grupo de professores do então Liceu Rio Grandense de Agronomia e Veterinária, instituição essa que foi pioneira no ensino de agronomia no país, criou a Sociedade Agrícola Pastoril do Rio Grande do Sul. No ano seguinte, ou seja, em 1899, já foi realizada a primeira exposição agrícola do Estado. Aí no ano de 1922, a Sociedade Agrícola Pastoril do Rio Grande do Sul passou a se chamar a Sociedade Agrícola de Pelotas. O parque mesmo aqui foi inaugurado só em 3 de outubro de 1945. E a antiga Sociedade Agrícola, hoje é conhecida por Associação Rural de Pelotas. E o nome do parque ficou Ildefonso Simões Lopes, com uma homenagem a um pelotense, que era filho do Visconde da Graça e foi Ministro da Agricultura. E cada rua aqui eu homenageei uma pessoa que foi importante para a Associação Rural de Pelotas. Essa aqui, por exemplo, eu homenageei o sócio fundador e primeiro presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos. Esse lugar todo aqui é super bem sinalizado, não tem como se perder aqui dentro. Então se você está vindo para a Expofeira ou algum outro evento aqui, é só ficar ligadinho aqui nas placas. Por exemplo, aqui a gente chegou na Casa da Amizade, que está listada aqui como Salão de Eventos também. Então, aqui dentro do parque, pessoal, ficam diversos núcleos de associações que são vinculados aos produtores rurais. Tem representantes de instituições educacionais, como o IFSUL. É claro que tem área de remates, mas a gente não vai mostrar aqui agora porque não está tendo evento aqui. E o nosso intuito hoje é só dar um passeio pelo parque mesmo. Tem até agência bancária aqui dentro, lá do outro lado. Fica à esquerda de quem vem pelo portão principal de entrada. E quem disse que a gente não ia ter um show aqui hoje? Temos cavalo crioulo? Não temos, mas temos um doguinho crioulo aqui botando para correr os quero-quero. Esse doguinho galdero aqui que eu falei para vocês, que está com a família aqui do outro lado da arena. As duas primeiras edições da Expofeira de Pelotas aconteceram ainda no século XIX. Uma em 1899 e a outra em 1900. Nessa época, haviam duas exposições internacionais desse tipo que serviam de modelo, porque aqui no Brasil nenhuma ainda tinha sido feita. Uma delas era de Montevidéu, de 1883, e a outra de Buenos Aires, de 1886. E a primeira vez que a exposição aconteceu num lugar próprio, como eu falei para vocês, foi em 1945, aqui nesse parque. Que aconteceu logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Que aconteceu logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E a estrutura do parque foi construída toda de uma vez só. Isso foi possível porque houve a liberação de uma verba junto ao governo, que na época era do Getúlio Vargas. Desde o pórtico de entrada até os pavilhões. A gente vai passar por ali, vou mostrar para vocês. E a criançada segue se divertindo lá embaixo, dá para escutar daqui de cima. E aqui provavelmente é onde ficam as autoridades durante os eventos, porque olha a vista privilegiada daqui de cima. Aqui nesses pavilhões, na nossa frente, ficam os animais durante as exposições. Então em cada um desses pavilhões, fica um tipo de animal diferente. Tem o pavilhão dos suínos, o pavilhão das aves. Agora deve estar vazio, né pessoal? Mas durante a expofeira, é muito legal de passar por aqui, porque eles colocam os prêmios que cada animal recebeu. Agora aqui pessoal, caminhando em direção ao fundo do parque, fica aquele pavilhão grandão que já dá para ver daqui. Que é onde normalmente acontece alguns shows, conferências, feiras. No ano passado, foi onde aconteceu a Feira da Agricultura Familiar. E só uma curiosidade para vocês, essa Feira da Agricultura Familiar, em 2020, teve uma versão drive-thru. O que aconteceu? Do lado do pavilhão, foi montada uma estrutura com as barraquinhas uma do lado da outra. E o acesso era por meio de carro. Então os visitantes iam passando de carro, parando, comprando os produtos. Isso tudo porque era 2020, né pessoal? O fatídico ano. O ano do distanciamento social e das soluções criativas, né? O povo se virou. Agora aqui pessoal, a gente vai avançar mais um pouquinho, só para ver onde os animais ficam. E bora lá! A gente vai avançar mais um pouquinho. A gente vai avançar mais um pouquinho. Aqui na nossa frente está o pavilhão que eu falei para vocês, só que a gente não vai avançar mais porque ele está fechado, né? Então não tem nem porquê. Para a gente se localizar aqui, para a nossa esquerda fica a Avenida Salgado Filho. E também fica um lugar super importante aqui de pelotas para quem, como todo bom gaúcho, curte um cavalo. E que por esse motivo, não poderia ficar de fora do nosso roteiro temático de hoje. Já sabe onde a gente está indo? Deixa aqui nos comentários. No ano passado, nessa mesma época do ano, a gente também teve um episódio especial aqui no canal. A gente conversou um pouquinho sobre os CTGs, que são os Centros Tradicionalistas Gaúchos. Só que para isso, a gente foi visitar a Colônia do Santo Amor, lá no interior de Mou Redondo. Se você não assistiu aí nesse episódio, ele está linkado aqui em cima no card. Bom, a gente já conversou aqui sobre como a Expofeira de Pelotas foi algo super pioneiro, né? Só que, ao longo de todos esses anos, ela continua sendo um sucesso. E olha que já faz tempo, hein? Porque a gente está chegando na 97ª edição. Só para vocês terem uma noção, a Expofeira do ano passado movimentou mais de 5 milhões de reais. E foram mais de 120 mil pessoas que passaram por aqui, ao longo de toda a feira. E o legal é que vem gente de toda a região aqui para participar do evento. Com certeza vai ter representante todos os lugares que a gente anda visitando o canal. Pera aí, vamos fazer até uma enquete aqui. Você aí que está nos assistindo agora pretende vir aqui para a Expofeira? Deixa aqui nos comentários. E agora a gente vai aproveitar um pouquinho esse banco, essa sombrinha gostosa aqui para descansar enquanto a gente se prepara para ir para o nosso próximo destino. Se liga nas pistas que a gente já deu aqui ao longo do episódio. Primeira pista, faço parte do nosso roteiro temático sobre o melhor amigo do Gaúcho. Segunda pista, fica aqui do ladinho do parque. Então puxa um banco, serve um mate que a gente se vê por lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma